Olá pessoal, para alterar o ícone do seu cartão SIM, vá em aplicativos e entre em configurações. Agora, selecione o menu de conexões e procure pela opção de gerenciamento de cartão SIM. Aqui, toque no cartão que deseja alterar e logo em seguida, toque em ícone. Pronto, agora basta selecionar o ícone que preferir e ele já será alterado. Agora você sabe como alterar os ícones dos seus cartões SIM. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!